Ah, é triste até falar, porque até hoje não estou a acreditar O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo Mas hoje papo lá ainda foi, disse seca a vinda também choramos Adeus papão O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo O pai que nos pregava sobre o Espírito Santo Amém. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu,對吧, se t'amener à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, nous sommesindre vos pensions, mon âme vientre. Amém. O Passar é o rádio mineiro. Eu nunca vivi... Eu nunca vivi... Eu nunca vivi... Amém. Amém. Eu notei algo que os nossos pais maltratavam as nossas mães por falta de conhecimento, pois através da visão do combate espiritual a paz entrou em nossas casas. Amém.